Ê, ê, vamos nessa família, olha o povo regueiro aí, ó, vocês prometeram e estão todos aqui, amanhecendo o dia, curtindo o reggae music, salve, salve nação regueira, o reggae não para, o reggae não acaba com vocês, avisa lá, tá liberado o papá, Ed, Ed Vox galera, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Ed, Ed, Ed Ed, Ed, Ed Ed, Ed Ed, Ed Ed, Ed Ed, Ed Ed, Ed 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho